Salve leisada, tamo de volta, trazendo continuação aqui da campanha de Little Nightmares 2 Pra você que perdeu aí, clica no card pra acompanhar toda a playlist aqui, o início da campanha do game Beleza? Vamo nessa, sem mais delongas Vamos dar continuidade aqui, velho A gente pegou o elevador lá depois que colocou o gordinho lá no churrasqueira Cinerou o danado Vou só baixar um pouco aqui, velho Dá outra parada E eu acho que finalmente a gente vai conseguir sair daqui do hospício, hein Boa Sapato aqui, ó Ó chuvão, velho Uma sombrinha aqui, ó, guarda-chuva Aqui, velhinho, sentado no banco da praça Essa parada tá caindo aí, velho Nossa Boneco suicida, velho Chegou numa casa aqui Ó, já tem uns pendurada aqui, mano Ó, já tem uns pendurada aqui, mano Nossa Maluco Que susto Não tinha rosto ele, velho Tá ali, ó Tá com a cabeça na TV O outro foi olhar O outro foi olhar Vamos aí A gente tem que subir ali, né Ui Boa Vem, mano Fica pra trás, não Vem, bora Entramos Que emprego, velho Nosso amiguinho Tá pra trás, não, mano Nossa Tem um ali com meio na porta No escuro E aí Com a cara na porta Tem outro ali Olhando de cara pra TV Nossa Aqui, velho Casa cheia de goteira Cheia de balde aí Pra Ajudar aí Nas pingueiras Nossa Tomando banho Tá assistindo TV No banheiro, velho Dentro da Da banheira Nossa O bicho nem esperou, velho Ui Quase que eu caio, velho Nossa Boa Fechado Acho que a gente tem que pular ali Preparou Nossa Mãe Boa Nosso amiguinho Ficou lá Boa Aí E agora Aí Entramos Arrumou uma chave Agora, velho Aguenta aí Mano Aguenta aí Tá aí Que eu vou atrás Dessa chave Tá aqui, né Achei Boa, garoto Foi fácil Aqui, ajuda Vem Com o calço aí Desceu, né Será que quando eu Chamar ele aqui Vamos ver Agora, velho Veio Boa Aí sim Uma caixa aqui, ó Dá uma olhada Nossa Bande de bicho Aqui, velho Olha Pra cá Telhado Foi o Toró Tá aí, velho Chuva do caramba Vem, massa Vem, vem, vem Pra trás não, mano Que massa, velho Vem 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 Me ajuda Aqui Boa Pega aí Boa, garoto Desce Desce Nossa Boa Solta não Solta não Boa Subir aqui Me dá uma ajuda Me dá uma ajuda aqui Pra puxar essa escada Vai Vai Boa Vamos nessa Nossa, velho Tá subindo pra caramba Lucano Entrando Tá arranjendo Tudo aí Tá com o cara Que vai cair Tem uma nivela Aqui, ó Nivela Aqui no cano Esse teto Vai cair, mano Passa rápido Nossa Vai cair TV, velho Tá caindo Um prédio, velho Corre, mano Tá caindo tudo, velho Corre, 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 corre Nossa senhora Aff Só corre, velho Corre, corre, corre Caramba 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 Boa Boa Levanta 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 Vai Vai Ficou, hein Ficamos sem lanterna Cheio de desenho Cheio de desenho Deixa aqui Nossa, dá mó bonita isso, velho Nossa, a bandeira do Brasil Ali no cubo Mas Paz Boa Entramos Cada vez mais próximo da porta Acho que na próxima TV a gente entra Abriu O chapeleiro Tem um rapaz sentado na cadeira Levantou, hein Vem ele Corre, velho Nossa Nossa, o cara saiu dentro da TV, mano Caramba Corre, velho Só sebo nas canelas Pra cá Nossa senhora Me escondi aqui Vem, 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 vem Caraca, levou nosso amiguinho Nossa senhora E agora E agora A gente vai ter que entrar de novo Coideira, velho A gente caiu aqui na Tipo uma sala Não sei Que loucura, hein Bom, galerinha Ficamos por aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa eu acompanhar aí toda a campanha Pra quem perdeu do início Só acompanhar aí Vou deixar a descrição No final do vídeo Beleza Valeu, galerinha É nóis Até a próxima Tchau